No monte das oliveiras, os discípulos viram Jesus Derramando suas lágrimas, seu rosto santo de luz Eles estavam aflitos, esperando o martírio chegar Mas eles estavam a se preocupar Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade Assim na terra como nos céus Na hora da aflição, temos que recorrer a Deus Na hora da aflição, temos que recorrer a Deus Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade Assim na terra como nos céus Na hora da tribulação, temos que recorrer a Deus No monte das oliveiras, ele aflito estava a clamar Grandes gotas de sangue no seu rosto começou a jorrar E o traidor de repente a se aproximar E no rosto do grande mestre estava a beijar Pai nosso que estás nos céus Santificado é o teu nome, ó grande Rei Glória AELA Obrigado.